Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro aqui na Upseller. Vou clicar aqui em cadastre-se grátis, tem que digitar aqui meu endereço de e-mail e agora eu vou clicar aqui em enviar código para que ele seja enviado para esse e-mail. Vou inserir o código aqui, vou inserir uma senha, em seguida está pedindo para inserir o telefone e em seguida vou clicar em cadastre-se grátis. Bem-vindo ao guia de assistente do Upseller. Olá, por favor, complete suas configurações. País, Brasil, moeda real, fuso horário de Brasília e idioma português. Por favor, escolha cuidadosamente a moeda e o fuso horário, apenas para fins de estatística e não pode ser alterado depois. Ok, vou confirmar. Olá a todos e bem-vindos ao Upseller. Upseller é uma maneira de gerenciar o comércio eletrônico para vendedores na América Latina, que é mais fácil e gratuito para operar seu negócio a partir de uma plataforma integrada. De suporte ao gerenciamento multiplataforma e multiloja para ajudá-lo a vender em multiplataforma com mais eficiência. Desde 2014, estamos equipados com mais de 800 mil vendedores de comércio eletrônico e nossa experiência na área de ERP. Upseller se conecta com o Supay B2W e nos conectaremos com mais plataformas no futuro. Apareceu um vídeo rápido aqui de introdução e então agora já estou aqui no painel de controle inicial da Upseller. Já vou aproveitar para fazer nesse vídeo mesmo a conexão da minha loja com a Upseller. Então, para iniciar a conexão, eu vou clicar aqui em Shopee, vou digitar o nome da minha loja e vou clicar em Conectar. Está pedindo para mim fazer o login, como se eu estivesse fazendo o login na Shopee mesmo. Vou colocar aqui o nome de usuário e em seguida vou colocar a minha senha. Vou clicar em Login. Aconteceu esse erro aqui. Foi até bom ter acontecido para mostrar para vocês qual que é o problema. Esse SG aqui é o país. Eu não tinha me atentado a esse detalhe. Você tem que vir aqui e escolher Brasil. Vou tentar fazer o login de novo. Agora deu certo. Foi enviado para mim o código de verificação. Chegou para mim através de uma mensagem no celular. Eu vou digitar aqui e clicar em Verificar. E agora aqui nessa janela está pedindo autorização para integrar a minha loja na Shopee com o ERP da Upseller. Você clica aqui para confirmar a autorização e pronto. Agora a minha loja já está conectada com a Upseller. Eu vou clicar aqui em Configurações para ver o que aparece. Só aparece o nome da loja. Então não é preciso fazer mais nada. Como vocês podem ver aqui, consta também aqui do Mercado Livre da B2W. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a funcionalidade que eu julgo mais interessante neste ERP. Que é o impulsionamento dos anúncios automaticamente. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON